E aí, gente, como cês tão? Eu tô bom. Tá bom? Tá bom. Cê tá bom, cê tá bom? Se você tá bom, cê deixa o like. Se você não tiver bom, deixa também. Deixa o like também que vai ficar melhor, tenho certeza. É isso? Vai, todo vídeo esquerdo é um like. No vídeo de hoje, gente, a gente vai dar conselhos. Pode ser conselhos amorosos. Pra eles? Pra eles. Na verdade, eu fiz uma caixinha de perguntas. Eu fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Eu não tô conselhando pra mim. Se você não me segue ainda no meu Instagram, vai lá, que eu faço muita interação. E aí, eu pedi pra vocês me enviarem uns B.O.s da vida de vocês. Eu vou dar conselho pros outros, eu não tô dando nem pra mim. Não, mas aqui a gente vai ser especialista em dar conselho, entendeu? A gente vai dar conselhos de acordo com essa caixinha de perguntas que eu deixei lá no meu Instagram. Mas antes de tudo, já deixa o likezão aí no vídeo. Também se inscreve no canal, comenta. Pode até comentar também um conselho que você quer aí nos comentários. Que eu vou dar uma lida e fazer um outro vídeo, se vocês quiserem mais, que o Gustavo venha também. Deixa aí, tá bom? Primeira pergunta que eu selecionei aqui foi da Sofia. Ela colocou assim. Como esquecer que gosto do meu melhor amigo? É aquele gostar ali que vai além da amizade, entendeu? Você já gostou de algum melhor amigo seu? Eu acho que não. Nossa, eu já gostei de amiga. Era criança! Mas você estragou a amizade? Estragou. Assim. E estragou mesmo, porque aconteceu que era coisa de adolescência, era muito amigo mesmo, muito. Best friends. Virou uma amizade colorida e depois daquilo ali, tu, acabou a amizade. Não, mas aqui, eu posso dar um conselho, na minha opinião? Tá, Sofia, o conselho que eu te dou é você conversar com esse seu melhor amigo, ver se o sentimento é recíproco. Ela vai acabar com a amizade dela. Não, uai. Uai, vai que ele também gosta dela. Ah! É, ver se o sentimento é recíproco. Colocar os panos na mesa. Porque é tipo assim, vai que de uma amizade ali vira um namoro. E aí vai que vira um namoro, entendeu? Mas aí, se você ver que o sentimento não é recíproco, se você ver que ele não sente a mesma coisa, aí não. Mas é bom alinhar as expectativas, né? Exatamente. Conversa, vê se o sentimento é real. Se não for, bola pra frente, entendeu? É esse o conselho que eu te dou. Converse com ele. Você concorda comigo? Concordo. Próxima pergunta. Party Monster, alguma coisa assim. Eu aposto que é gamer. É, será? Party Monster. Party Monster. Falou assim, não consigo pegar ninguém porque sou tímido. O que devo fazer? Eu fui dos últimos do meu ciclo de amizade a beijar na boca. Foi? A vida inteira eu sou tímido. Eu sou tímido até hoje, na verdade. Um trem que me ajudou a perder a timidez, eu fui perder depois de velho, foi o teatro. Me ajudou. Mas eu juro, eu tinha 18 anos, super tímido. Eu vim morar em BH, estudar escola aqui. Muito difícil de fazer amizade, dá mais por causa do sotaque. Então, mantém a paciência aí que a hora vai chegar. Mas você não vai perder do dia pra noite. O meu conselho é, o não você já tem, entendeu? Se você não chegar na pessoa, o não você já tem. Então é melhor receber um não de verdade do que ficar lá na dúvida, entendeu? Então tenta melhorar isso, tenta treinar ali em casa, descontrair, fica com seus amigos. É, o não nós já temos. O não já tem, entendeu? Tem que ir em busca da humilhação mesmo. E aí, vai atrás, corre atrás mesmo. Agora, a próxima pergunta do Ides Neto. Como manter o relacionamento à distância? Eu e o Gustavo, a gente tem experiência no assunto. Até porque, pra quem não sabe, ele mora em Cana Verde, eu moro em muitos claros. A gente se encontra meio que semana sim, semana não. Quando não temos viagem por conta de trabalho. Como a gente mantém, amor? Não fala o que é importante. Ah, manter o contato, né? Tipo, ligar todo dia. Conversar. Como ele tá, tipo, realmente, tipo, tá muito longe, mas não tá longe, entendeu? Mas nós marcou de todo dia, tipo, 10 horas da noite. Um liga pro outro pra conversar, tipo, como é que foi o dia. E quando a gente se vê, a gente, tipo assim, compensa esse atraso que teve. A gente ficou 24 horas grudado. É, por isso que a gente vive nesse grupo. Tipo, vou até falar, isso é... Inicia o relacionamento. Não, gente, é porque realmente a gente fica com saudade um do outro. A saudade existe, mas dá sim pra manter um relacionamento. Ah, meu Deus. E ele mandou, assim, pra gente. Mano ele, underline. Underline. Meu pai não me apoia em ser modelo. Isso é um pouco delicado. Meu pai não me apoiava fazer nada que eu faço hoje em dia. Grava a vida. Meu pai nem ninguém da minha família. Ele queria que eu fosse advogado. Aí eu cheguei a fazer direito, né? E não sei como. Tive uma conversa com eles pra sair do direito e fazer teatro, que é meu sonho. Nossa senhora. Começou a falar que eu ia passar fome pro gente da minha família. Meu pai, óbvio que eu não queria meu mal. Pensou no meu bem, tipo assim. Que pra ele, na visão dele... É tradicional. É, muito tradicional. Então tem que estudar pra dar certo na vida. Eu queria fazer teatro e mexer com a internet. Eu fui contra ele, segui meu sonho e deu certo graças a Deus, entendeu? Eu acho que você não, assim... Eu acho que você não tem que ficar preso ao que o pai quer. É lógico que você tem que fazer alguma coisa pra agradar seu pai. Pra dar orgulho pro seu pai. Hoje meu pai morre de orgulho de mim. De um trem que eu quis e fui lá e batalhei sozinho, entendeu? E isso, seu pai, talvez ele tenha a mesma cabeça que a do Gustavo. Que é o que meu pai tem. É, e tipo assim... Ele tá fazendo isso não é por seu mal. Exatamente como o Gustavo falou, ele quer isso por seu bem. Mas aí, você correndo atrás dos seus sonhos, se dedicando, fazendo dar certo... Eu tenho certeza que seu pai vai estar orgulhoso no final. Não é fácil. Não é fácil, mas se você realmente quer, corre atrás, entendeu? Não vou falar nome, né? Porque senão vai comprometer um pouco, eu acho. Fui traída e larguei da pessoa. Mas ela não para de me procurar querendo voltar. O que eu faço? Não, não é irmã dele. Ó, o que você acha, amor, de traição? Como é que foi? Eu tenho certeza de atenção. Fui traída. Fui traída. E larguei a pessoa. Mas ela não pode me procurar querendo voltar. Pra começar, se já entrou nesse assunto, é porque ela sente alguma coisa por ele. Bloqueia de tudo, some. Tipo, ele quer falar com você, ah, vamos conversar. Não conversa. Traição é um trem que não tem perdão, entendeu? Não, não concordo. Não tem perdão, traição. A não ser que a traição seja com o Ronaldinho Gaúcho. Aí eu não apoio, mas não entendo. Não, não. Tipo assim, eu acho que... É, traição é um assunto muito delicado. Eu não aceitaria. Eu acho que depende muito de pessoa pra pessoa. Eu não aceitaria. Porque... Não é nunca eu conversar com você. O resto da minha vida você não traísse. Não, pois é. Você conversar comigo? Eu acho muito paia da pessoa. Não, eu não aceito. Não aceitaria traição. Só que, tipo assim, é muito do particular, entendeu? Aí vem, ah, eu traí porque eu tava passando por isso, por isso. Não, não é isso. Caguei. A verdade. Termina. Eu acho que... Aqui, moça, que eu não vou falar. Eu tô achando esses assuntos são estranhos. Traição é isso. Não, mas é porque, tipo assim, é muito da vida dela com a pessoa. Isso é uma coisa muito particular, entendeu? Mas eu não apoio traição. Eu acho ridículo. Eu acho que eu no lugar dela, na pele dela, se fosse eu, eu bloqueava ele. Também faria a mesma coisa que eu sei. Bloqueava, seguia a minha vida. Mandava ele seguir a vida dele também. Para de preocupar. Não mandava nem seguir a vida. Ignorava de que morreu. É, realmente, você que me mandou essa pergunta, segue sua vida. É, acho que não tem nem conversa. Traição é traição. Vou para a última pergunta agora. A Yasmin mandou aqui. O menino... Tá com defeito. Isso aqui, peraí. Sempre quando isso aqui faz assim, ó. Foi, mas não foi. Quase que não foi. Defeito. Moça! Nó podre. Nó. É o meu jeitinho. O Tiago... Eu tô acostumado. Senhor, põe teus anjos aqui. Coitado dos anjos, meu Deus. Matar todos os anjos. Jesus. Ah, intimidade é uma coisa boa, né? Não. Problema que você não tem, então você tá sofrendo. Show banal, você, Tiago. Aí você tá trazendo pra cá, né? Nossa, eu não tenho nem coções. Gente, vocês estão vendo que tem um efeito verde aqui, ó? Última pergunta da Yasmin, OFC. O menino, ao mesmo tempo que demonstra que goza de mim, ele não demonstra. É o famoso doce, né? Quem nunca? Né, já de Salles, Caterine, de Souza, Paiva, Melo... Ah, é doce comigo. Ao mesmo tempo que, tipo assim, você queria ficar comigo, mas ele era frio. Quando ele tá fazendo isso, é porque você pode ter certeza que você não é titular dele, não. Você deve ser a reserva. Aí quando ele não tem outras opções, vai doer isso que eu vou falar pra você. Tá doendo, já tô sentindo aqui por ela. Quando ele vê que você não tem outras opções, que ele não tem outras opções, ele vai no C. O C, pra ele, é um contato que você tem ali na hora que ele quer, entendeu? Então toma cuidado com isso aqui. Não apaixona, não. O que eu acho é que você tem que fazer é talvez conversar com ele, jogar em real. E falar que, tipo assim, se ele não quiser nada com o C mesmo, que você vai seguir sua vida, entendeu? Acho que você tem que sentar, conversar e ver isso. É porque se você continuar gostando dele, ah, mas eu gosto dele, vai continuar sofrendo. E acontece... Vai só prolongar o sofrimento. Talvez ele tenha algum motivo pra fazer isso, entendeu? Tem, safadeza o motivo. Não, mas talvez, amor, ele tá fazendo isso pra ela ir atrás, entendeu? Esse doce. Pra ela ir atrás. Mas isso acaba, tipo, prendendo ela a uma coisa que ela não sabe. Se vai dar certo ou não vai dar certo. Então eu acho que você tem que conversar com ele pra saber as reais intenções. Então é isso. Esse foi o vídeo de conselhos amorosos. Conselhos amorosos, conselhos da vida. Eu não conselho, faz o que eu faço, não faz o que eu falo. Não, pera, é o contrário. É isso aí. Faz o que eu falo, não faz o que eu faço, entendeu? Cada um tem um jeito de ser, é isso. A gente tá dando conselho, é que você não é obrigado a seguir, né? É o que a gente pensa. É, a opinião. Lembrando que a opinião nossa é igual essa pinta aqui, ó. Tá aí. Tá bem vendo. Faz diferença nenhuma. Tá existindo. Tá existindo. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta que tipo de vídeo você quer que nós grava aqui. Exatamente. Se inscreve também no canal do Gustavo. Porque ele tá lançando vídeo também. Beijo.